Fala, galeria do YouTube! E aí, galeria das criptomoedas, como vão vocês? Vou falar uma coisa pra vocês. Hoje, comprei três projetos. Uma eu botei 5 dólares, outra eu botei 7 dólares e outra, se eu não me engano, eu botei 10 dólares. Então, o que acontece? Cara, não precisa comprar criptomoedas com milhões de dólares. Você pode ter pouco, você pode comprar um dólar de uma criptomoeda. O negócio é não ficar fora desses projetos que estão aparecendo, projetos aí que vêm com selos, todos os selos ali de garantia, que tem a possibilidade de valorizar ali 100x, 500x, 1000x, exatamente dessa forma que funciona. Olha só, gente, chegando aí no mercado, essa criptomoeda Bofinu, né? A criptomoeda aí que de cara já bateu, olha só. Safo, Auditoria e KY6. Pensa, criptomoeda já traz pra você ali três selos de garantia gigantescos ali no mercado de criptomoeda e vem com a sua própria swap, isso mesmo. Os caras trazem ali sua própria swap pro mercado, transformando esse em um projeto ali com grande utilidade, isso mesmo. Olha só, gente, bem-vindo ao Wolfenu, isso mesmo, onde a memeabilidade encontra a lealdade Wolfenu, né? Olha só, Wolfenu nasceu da ideia de criar uma memecoin que não apenas capturasse a imaginação dos investidores, mas também, olha só, gente, incorporasse valores de liderança, comunidade de apoio mútuo. Inspirada na lealdade dos lobos e na ameabilidade, olha só, dos inus, o Wolfenu é mais do que uma criptomoeda, é um movimento onde toda a comunidade se beneficia através do Wolfenu, isso mesmo. Olha só, pretendemos fortalecer a conexão dos membros da nossa comunidade com o mundo criptográfico. Então, ela chega pro mercado ali com uma grande expectativa nessa criptomoeda, ele pode dar muito bom. E olha só, gente, você vê que os caras estão vindo com um aplicativo comunitário ali na sua comunidade, você observa ali que os caras vão vir ali com o seu próprio marketplace, aplicativos, stakes, NFP, sistema DAO, taxas de quênios, prêmios e campeonatos, isso mesmo. O que eu achei interessante aqui, gente, foi na parte aqui, quando olhamos no DAO, né? Que olha só, o sistema DAO dentro de uma criptomoeda, de um projeto de criptomoeda, é muito importante, olha só. Envolva-se na governança descentralizada por meio da nossa plataforma DAO, organização autônoma descentralizada, participa de sessões de votação, propõe iniciativas e contribua para o processo de tomada de decisão da comunidade de Wolfenu. Esse é que foi um dos pontos mais importantes. O segundo ponto ali que eu achei interessante também foi com a taxa de queima dessa criptomoeda. Contribua para o modelo deflacionário da Wolfenu através do nosso mecanismo Burn Fee, isso mesmo. Uma parte de cada transação é queimada reduzindo o fornecimento de tokens ao longo do tempo e aumentando potencialmente o valor dos tokens existentes. Os caras estão indo ali para cima com tudo. Olha só, gente, vocês observam ali que essa criptomoeda chega com um supply ali de 10 quatrilhões de tokens impostos de 4%. Isso mesmo, a criptomoeda ainda é pronta para disparar no mercado de criptomoedas, porque quando você vê esses selos de qualidade, Safu, Auditoria e Caipso, você percebe ali que essa criptomoeda ali tem um grande potencial realmente ali e pode parar muito longe. E olha só, não para por aí não, viu, gente, porque os caras chegam ali com listagens rápidas dentro da CoinMarketCap e CoinGave, listagem dentro da MFC, o time não tem tokens, não tem a vivenda privada. Os caras vêm ali com a VolSwap, né? E olha só, Rast3 pela ABDEX, sistema DAW ali de governança, WolfChat, Moontalk, NFT Marketplace. Marketplace, cara, taxa de 4 barra 4, 3% vai ali para o marketing, 1% vai para quem? Os caras estão vindo ali, né, com tudo, né, com sistemas de recompensa, isso mesmo. Olha só, o sistema de recompensa, participe de eventos comunitários, competições e campeonatos para ganhar prêmios e reconhecimentos emocionantes. Mostre suas habilidades criativas e dedicação do sistema WolfNus. Os caras estão indo para cima ali com tudo dessa criptomoeda. E olha só, gente, sua pré-venda acaba ali, né, gente, em 2 dias, 22 minutos. Olha só, 2 dias, 22 horas e 30 minutos. Cara, essa criptomoeda pode fazer muito sucesso. Os caras já venderam ali 40 BNBs, gente, 40 BNBs essa criptomoeda ali já trouxe. Olha só, bem-vindo ao WolfNu, onde? A minha imobilidade encontra a lealdade. Olha só, 305 vezes o último projeto dos caras. Os caras fizeram 305 vezes. Já pensou, gente? Essa criptomoeda ali pode disparar. Plataforma comunitária com DAO, stakefarm, aplicativos descentralizados, NFTs, imposto 4 barra K, 4, taxa de queima de 1%, liquidez bloqueada, prêmios de campeonatos semanais. Olha só, estágios rápidos na CoinMarketCap e CoinGecko antes do lançamento. Exchange, launch pool, né, confirmado em todo o mundo. O hype vai ser ali a WolfNu, gente. Safu, auditado, renunciado e cai pra você. Mais de 200 perfis no X, anúncio em mais de 70 sites fotográficos de tendência em 5 grandes descentralizadas, cara. Olha só, 20% ali da Pink Sale, né, para o alto buyback. Os caras estão indo pra cima com tudo. Cara, tem que ficar de olho, porque as suas comunidades já estão crescendo bastante. Dentro do aplicativo aqui do Telegram, ela já bate ali 11.739 membros, tá? Você observa ali que no dia 29 do 2, tá? 29 do 2, às 9 horas UTC, tá? 21 horas aí, 9 PM UTC, que você pega aí as 21, que é 9 horas menos 3, né? Às 18 horas, em Brasília, você tem o lançamento ali da WolfNu. Dentro do aplicativo X, ela já bate ali 11.900 seguidores, tá? Onde ela traz ali todas as informações importantes ali a respeito desse projeto. E a WolfNu vem ali, né, gente? Então, de fato, abrindo uma pré-venda que pode estar muito certo. E os caras já estão crescendo bastante ali. Isso ele pode fazer com que essa criptomoeda ali venha disparar. E isso ali paria assim, né, da WolfNu, gente. Uma grande criptomoeda. Olha só, 295 contribuintes até o momento. Os caras estão indo com tudo, né? Isso ele realmente é muito importante. Tem que ficar de olho ali, porque uma criptomoeda como essa, que vem com selos ali de Safu, KYC, Auditoria. Uma criptomoeda ali que realmente pode bater muito alto ali. Uma criptomoeda que sua equipe já fez 305X. Cara, tem que ficar de olho. Não é qualquer uma criptomoeda que consegue chegar onde a WolfNu, tá, tentando chegar aí, não. Bora ver o que é que vai dar. Faça os seus próprios estudos. Lembrando que isso aqui é uma indicação de compra. Não, não é uma indicação de compra. Isso aqui é uma indicação de venda. Não, isso não é indicação de venda. É indicação de manutenção. Não é indicação de manutenção. É o meu próprio pensamento. É o que eu acho a respeito do mercado de criptomoedas. Daça as criptomoedas. Olhe os projetos. Filtro os projetos. Procuro somente projetos ali que realmente investem em desenvolvimento, investem em marketing e trago pra vocês. Imagina se os caras não tiverem dinheiro nem pra investir ali na propagação do marketing de um projeto. Chega em lugar nenhum, né? Coloca aí nos comentários o que você acha. Wolf Nus chegando pelo mercado cripto. Gostou do vídeo? Deixa o like. Ainda não se inscreve no canal? Se inscreve no canal. Um forte abraço pra você e até o próximo vídeo.